Abertura O Atlético Paranaense Eu quero ouvi-lo Carlos Eugênio Simon Primeiro tempo Terminar rapidinho Para colocar a ordem na casa 1, 2, Rodinei Cruzamento Gabigol Gabigol Goool Gabigol É do Flamengo Aí está ele Senhoras e senhores O cara do jogo grande O cara que mais Mais bonitas Um cara que andou Pelo calçado De certa forma Esquecido antes de voltar Ao cenário De voltar ao Ceará E depois Agora o grande momento Dele se sagrando Campeão da América Um treinador Que ele Assim Esse momento Com os jogadores É especial Por quê? Porque ele melhorou Todo mundo Todos passaram a jogar mais Vamos lá É uma emoção muito grande Poder conquistar mais Dois títulos Só tenho que agradecer a Deus Por esse momento Que eu estou vivendo É um momento De muita alegria Não só meu Mas de todo o grupo E hoje coroamos O trabalho todo bem feito Quando nesta Copa Você sube Que tem a possibilidade De ser campeão? Ah, desde o início O time do Flamengo Tem uma qualidade muito grande A gente tem que entrar Nas competições Com esse pensamento Então hoje foi Uma coroação De todo o trabalho feito Obrigado Pedro Valeu